Eu não sou nada, mas eu consigo tudo Tentos vão levar, para o mundo enfim mudar E um dia eu via chegar Atrás, eu rumo sempre onde sei Que é o meu lugar Às vezes sigo Hoje cresço por dentro Até que vira o momento Hoje é o começo Dentro, dentro Dentro Mar, deixa-te amar Deixa-te levar Vá com a tua corrente Mar, deixa-te amar Deixa-te engordar Não posso mais A notícia De alegria De conquistas A cada dia Meu mal Meu bem Meu mal Meu bem Deixa em mim Estava escrito que ia ser assim Não procurava quando te encontrei Só lá estavas para agradar alguém O que é? Somos loucos e aos poucos vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer e ficar sem saber Se isto é o que é Oh meu amigo Nós somos iguais Pois eu faço o que tu fazes Não é demais Pois já chega de pisar o chão Hoje sigo o meu sonho Hoje sigo a tu Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Sou igual a ti Sou igual Então grava a tua mão No começo Mesmo que eu pudesse Eu não mudava nada Eu partia telemóveis Mas eu nunca mais parto mesmo Antes que amanheça Eu sou igual Eu sou igual Eu sou igual Eu sou igual